Música Estamos de volta com o Movimento Contrário Vamos assistir mais entrevistas no programa de hoje Mães que oram pelos filhos Não sei onde os seus filhos estão Não sei o que eles estão fazendo E nem com quem eles estão Mas onde eles estiverem agora Porque o nome de Jesus O nome que está acima de todo nome O nome de doença, de problema O nome de pessoas, de lugar, de situação Eu vejo que nenhuma luz Pode ficar escondida Embaixo de uma cama E tudo que é de Deus Obrigatoriamente cresce Nada que é de Deus Se é de Deus mesmo Nada Fica estagnado Fica inerte Tudo que é de Deus movimenta Por isso que aquilo que nós temos na igreja Chama-se movimentos Movimento disso Movimento aquilo Eu considero vocês um grande movimento E é uma grande resposta Para as necessidades atuais De organização Que nós estamos falando sobre Família Onde a mulher Onde a mãe Tem um papel Interessante Olhando para mim Vocês estão olhando para um homem de 50 anos Pai E três filhos Daqui a dois meses Seria avô Muito obrigado Boa noite para todos Eu vou falar um pouquinho da história Na verdade Valência A gente já linda Desde criança Tem mais ali Mais padre Que estão aqui Paradas Todos aqui prestigiando E o grupo começou Dentro do coração da Valência Realmente A gente tinha uma vida maravilhosa Tinha uma formação católica Mas a gente era catequizada E não evangelizada E aí a gente teve nossos filhos E a gente viu a necessidade de evangelizar Porque o mundo do Jebicitar A gente não conseguiu fazer Na verdade Realmente eu fui Para experimentar Essa vivência Era uma oração pelos filhos Só que a gente Eu me interpretava Maior milagre Aconteceu comigo Porque como já foi falado aqui A obra de Deus é completa Ele tem pressa E a partir do momento Que você se abre Ele vai transformando A sua vida Então eu não estava experimentando A partir do momento Que eu estava indo ao grupo Só a minha transformação Como mãe Porque eu não estava Para rezar Para nada Em relação aos meus filhos Eu queria ser mãe Como Maria Foi para Jesus Então eu queria aprender Essa maternidade cristã Era uma maternidade Que vivenciava No amor de Deus Então através Da experiência Viver no grupo Eu fui aprendendo A minha filha E os meus filhos Como Jesus me mata E fui experimentando Primeiramente O amor de Deus Que eu vim E a partir do momento Que eu me senti Mata Eu fui me transformando Como mãe Para os meus filhos E como foi falado A questão Deus se ilumina A tua vida E você se abre Para as transformações Outras obras Vão acontecendo E eu Como a minha Tinha sido Caterilizada Mas a gente Evangelizada E depois De muito tempo Eu confesso Minha última Confissão Tinha sido Minha primeira Eucaristia Eu tinha Então você imagina Quantos anos Eu tinha Feito Quase que um livro De tudo Que eu tinha Para falar Com o padre E Eu estava Com um carinho Que para mim Não tinha mais volta E eu queria Cada vez mais Me aprofundar Dentro da minha fé Que nessa época Eu já estava Apaixonada Por a igreja E apaixonada Por Deus E na hora Que eu cheguei Na frente do padre Que eu já estava Pai Falei Como pegadoria E ó O Espírito Santo Nós entramos em oração E a primeira coisa Que eu falei É que Eu venho Vinha de um relacionamento Onde meu marido Já tinha sido casado Ele Olha minha filha Eu lamento Mas você não vai poder Confessar Eu falei Pô padre Eu estou cheia De percado Para poder Colar para o senhor E olha Infelizmente É uma questão Dos preceitos Na igreja E eu não posso Ouvir sua confissão Falei Mas mãe Eu não recebo Ocaristia Eu falei Não Também não tem Você está Foi tentado Equivocar No final de tudo Em um ano Eu durante um ano Eu aprendi Obediência A igreja Fazia comunhão Espiritual Não me senti excluída Em momento algum Porque eu acho Que igreja Não é só missa Eu acho que a missa É um dos pilares Da nossa fé E E um ano E um ano Depois dessa confissão Eu me prismei E me casei E eu Eu já tinha Todos os papéis Porque eu não tinha Que conseguia O primeiro casamento Dele Mas as questões Materiais Estavam me impedindo Eu pensava Em festa Eu pensava Em evento E por fim Eu me casei Como eu falei Então hoje eu me venci Uma vida plena Na igreja E convido realmente As pessoas Que tiverem a possibilidade Porque o sacramento De Deus está ali Ele nos colocou Este presente Aqui na terra Então se todo mundo Tivesse a oportunidade A possibilidade Entendesse O que é Você se confessar A sensação Que eu tenho hoje Que eu saio Algo de lá Que eu saio Repleta de esperança Ia receber a Eucaristia Então Deus vem Ele pode mudar Sua vida Mas não tem Que se abrir Para isso Maravilha Comecei no grupo Tinha dois meses Que eu estava no grupo Eu estava gata Eu já tinha uma Nélezinha de um ano Eu estava com cinco meses De gestação E eu descobri Que meu filho Tinha uns dois Minhas mal formadas E o médico Chegou para mim E para o meu marido E falou Olha Se vocês não fizerem nada O aborto Em espontâneo Vocês não precisam Nem se preocupar E aí Eu e o amado Maravilha e o Marcelo A gente olhou Um olho no outro E falou Não A gente quer Contar para o nosso filho O que a gente Precisa fazer E ele falou Olha Você vai tentar Fazer uma cirurgia Com ele Dentro dos seus Dois E 50% De chance Os outros 50% Deus que vai Trabalhar Você tem que fazer 50% de chance De chance Aí eu falei Então deixe Os outros 50% Eu vou entregar Em um de Deus Enfim O que aconteceu Com o Maravilha Vou dar uma resumida Algumas pessoas conhecem O padre Adriano Que mora em São Paulo Lá em Brasileiro O padre Adriano Que é o meu Padre querido Ele intercessou O protetor do Maravilha Durante a gravidez A gente passou Por algumas complicações Umas lutas E ele conseguiu Nascer Em sete meses E nasceu Com os dois Meus malformados Começou a fazer diálise 24 horas por dia Com 15 dias de vida De nascida Ele estava entubado A anemia A diálise não estava funcionando Eu olhei para ele Muito acabadinho Nasceu com um filho 800 E o médico chegou Para mim e falou Hoje é o último dia Do seu filho Vá para casa Que eu te ligo E te dou a notícia Eu falei Seu filho é pior Que mais nem 600 gramas Eu falei assim Não Eu não vou desistir Do meu filho Lavei a mão Enxuguei a lágrima Fui lá Preocupadora Orar por ele E falei também Depois de orar Falei Eu quero que alguém Vinha aqui E orar por ele E é aí que eu conheci A canção nova Na minha vida A Graça Eu posso deixar de falar O nome dela Ela está ali escondida Ladrinha do meu filho Hoje E ela foi orar Para o Matheus Em uma semana O Matheus se reviu Claro que continuou Fazendo diários Lutando pela vida Mas a infecção sumiu Isso foi Enfim Foi começando a reagir E aí moramos oito meses Na UTI Com o Enri E o que o grupo Representou na minha vida? A gente tem o WhatsApp Então era assim Matheus não conhece Casam tudo Mas vamos pensar Uma galaria Pelo Matheus E elas me dando Muita força E muitas Eu não conhecia A maioria Sabe? Mas ele ainda tem Muita história do Matheus Era uma questão De alta Continuou fazendo diários Em casa Esperando um rim Para poder fazer o transpante Porque ele não tinha os dois rins E na oração Do grupo de mães Foi revelado Que havia um rim de criança E os médicos riam de mim Quando eu falei Que era um rim de criança Porque era raro Só adulto doava Que mãe com sensibilidade Vai talvez doar Um rim, um óculos De um filho Uma criança E esse destino A sua mãe sim Com essa generosidade Um ano e três meses Tocou o telefone E falou Prepara o Matheus É um rim de criança E ele fez o transplante E o transplante O normal Vai durar cinco dias Ele faz o transplante Começa o urinato E pega O Matheus não Ele demorou dois meses Na do meio Cinco horas Depois do transplante Os médicos chegaram Para mim e falaram Esquece o mundo Seu filho Está empurrado Pegou uma infecção Agora é a vida dele Júlia Então nesse momento Eu ia lá WhatsApp Pelo amor de Deus Mães, vamos orar Orar E todo mundo parava tudo Para rezar a Nossa Maria E o que aconteceu Com essas mães Que foi o que mais Me tocou no coração Elas aprenderam A jejuar pelo meu filho Muitos se converteram Pelo meu filho Acreditam no poder Deu abraçar Tinha mãe que falava Eu amo o Matheus Porque eu estou emagrecendo A cada dia De todo dia de um intercácio Pelo Matheus Enfim Esse amor Que gratuito Esse amor generoso O amor de Deus Também Não vou deixar de falar Eu tive várias experiências Com Deus Muito forte Junto com o Matheus Ele desafia a medicina Aí depois do transplante Ele passou por essa Ficou dois meses Ele pegou todas as infecções possíveis Ele pegou três rejeições No rim E os médicos falaram pra mim Seu filho nunca vai ter Um rim de criança normal Aí não vai ter Eu falei não Eu vou rezar pedindo a Deus de ter E hoje ele tem uma função Renal normal De criança Pode falar? Vou falar? Enfim Aí foi pra casa Aqueles rejeições e tudo Aí tem a parte Óssea dele também Que o médico falou Ah, os ossos dele estão todos fraturados Ele vai ter que fazer uma cirurgia Daqui a um ano Eu falei Eu repreendo Em nome de Jesus Que o Senhor está falando Meu filho vai ficar bem Não vai precisar Um mês depois Muita opção Ela está muito em cima Um mês depois Volta o Matheusinho lá E os ossos dele Sumiram as fraturas Ele ficou com o osso Praticamente normal Bom, se for um pouquinho aqui Porque se for fechar Cada uma delas E todos Que são diretamente convidas Eu tenho certeza Que terá muita coisa pra lá E não vai ter muita coisa Mas eu tenho certeza Que você já está pensando E eu? E eu? Quando é que eu vou entrar Nessa lista De tantos produtos De tantos milagros? Eu quero dizer pra você Que você já entrou Você já está perto Sabe por quê? Eu aprendi Com 23 anos De comunidade da São Paulo Que milagre tem Começo Meio E fim Eu espero que vocês tenham gostado Hoje Desse programa maravilhoso Com as belíssimas entrevistas E eu aguardo você No próximo programa Com o Movimento Contrário Até lá E aí 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 E aí